Interessante, turma. Algum animal andou cavando por ali. Será que é uma paca? Dificilmente, né? A paca é um bicho muito desconfiado. Não sei se vocês sabem, mas o termo paquerar, que o pessoal usava antigamente, vem da caça-paca. Ter paciência, espreitar, saber a hora certa de chegar. É por aí. Nunca ouviu esse termo, né? Pois é, cultura inútil também. É cultura.